Então gente, últimas informações sobre o velório da cantora Paulinha que ocorre na cidade de Simão Dias, terra onde ela nasceu. A gente se aproxima na hora de realmente dar o último adeus. As emoções ficam mais fortes e às 15 horas encerra o velório no ginásio e a cerimônia de sepultamento será restrita aos familiares. Então é perto de realmente Paulinha abelha ser sepultada em meio a muitos, muita emoção, clamor. Realmente o Brasil, o mundo do forró, o mundo da música, realmente em luto. As imagens pela manhã, quando o cortejo chegou, a sua cidade natal, Simão Dias, né? E os motoqueiros que acompanham, realmente muito emocionante, muito... Enfim, canal Kleber Bass. Bom dia a todos. Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo estejam mudantemente reinando em cada coração aqui presente. A palavra de Deus diz que nós sabemos que é o momento...